Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dois termos que são muito utilizados quando a gente quer falar de agrupamento de indivíduos. São eles, a comunidade e sociedade. Acho que todo mundo já ouviu algum dia falar, alguém falando assim que a nossa sociedade hoje em dia tem perdido os valores sociais de uma vida comunitária, por exemplo. E pra discutir, pra embasar um pouquinho mais essa nossa conversa de hoje, a gente vai trazer um sociólogo alemão muito reconhecido nas ciências sociais, nessa área, que é o Ferdinand Tunis. Inclusive, ele tem um livro lançado, cujo título são esses dois palavrões em alemão aqui, que eu não tenho coragem de pronunciar pra vocês aqui na internet, mas que, em resumo, né, a sua tradução é literalmente comunidade e sociedade. O Ferdinand Tunis vai dizer que as interações sociais, elas se dão através, necessariamente, da vontade. E a vontade, ela pode ser tanto natural como arbitrária. Pra ele, a vontade natural seria aquela mais ligada às nossas questões psicossomáticas, ao nosso biológico. Então, elas têm mais a ver com a nossa autopreservação, com a nossa alimentação, com a nossa reprodução. Então, são vontades que estão ligadas aí às nossas paixões, aos nossos ímpetos, né? Algo que a gente simplesmente sente, simplesmente acontece, né? E a vontade arbitrária, ela seria algo mais artificial, ela seria algo mais voltado, né, com princípios, assim, da racionalidade. Algo que é mais pensado com um objetivo, né? Então, seriam esses dois tipos de vontade que estariam aí pautando as interações humanas pro Tunis, certo? E também pra ele, não à toa, ele divide esses dois agrupamentos de indivíduos em dois. Seriam eles, a comunidade e a sociedade, como eu falei anteriormente. E a comunidade, ela teria três tipos de divisões. Porque o que é a comunidade, né? A comunidade, quando a gente escuta, nos remete, né, a essa vida social, a esses conjuntos e laços mais próximos, né? Algo mais fechado, não tem essa sensação pra vocês quando a gente fala de comunidade? Pois é justamente isso. Comunidade se dividiria, então, nessas três subdivisões. Seriam elas, então, a consanguinidade, ou seja, né, a comunidade, ela é dividida no que é família. Então, é algo que simplesmente é, né, esse laço que acontece. E a gente tem muitas similaridades, tem muitos encontros nesses espaços. Teríamos também a coabitação territorial, ou seja, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem com a gente na nossa rua, no nosso entorno. Então, a gente vai ter aí similaridades, aproximações, porque a gente vai estar no mesmo território geográfico, no mesmo espaço geográfico. E temos também a divisão, então, da comunidade por afinidade espiritual, que seria, então, essa mais relacionada às nossas paixões, às nossos ímpetos, às nossas vontades, aquilo que nos conecta com o outro, que você se vê no outro, né? E você quer estar próximo desse outro porque ele, de alguma forma, espelha o que você tem, não é? Bom, beleza. Então, esse seria o conceito de comunidade pro Tunis. Já a sociedade, como a gente pode já imaginar, ela é algo mais amplo, né, algo mais fluido, mas algo também que faz com que grupos se unam por um objetivo comum. Então, seria assim, algo mais, digamos assim, utilitarista. Temos um objetivo e a gente quer atingir aquele objetivo, mas, às vezes, não necessariamente por uma vontade individual, mas por leis regidas por questões que fazem com que essa coesão, ela exista, né? Então, a gente precisa seguir alguns tipos de regras pra que aquele espaço seja harmônico. Então, essa seria a divisão aí entre comunidade e sociedade. O Tunis vai trazer a ideia que ele tem, é um pouquinho de que o capitalismo foi uma passagem, né? O capitalismo, a vida moderna, foi uma passagem, digamos assim, dessas relações que seriam mais naturais, mais rurais, mais comunitárias, né? Isso, gente, pro Tunis, né, lá nas antigas, num conceito de comunidade aí, esse que a gente tá trazendo, né? Então, seria essa coisa do passado, né? As comunidades seriam o passado e a sociedade seria o futuro. O capitalismo, pra ele, seria, então, essa nova entrada desses novos sujeitos sociais pra uma vida que não cabia mais aquelas relações puramente, por consanguinidade, por território. Esses laços na vida moderna precisaram ser desfeitos, de certa forma, pra que uma nova possibilidade de agrupamento existisse, né? Então, seria, então, essa passagem de comunidade pra sociedade. Então, é isso, a sociedade, ela seria, né, esse... Essa quantidade de pessoas e agrupamentos plurais dentro de uma nova instância, dentro de um novo processo. Por hoje, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam às nossas outras aulas aqui do curso Enem Gratuito. E também vejam as nossas aulas escritas, que vão estar os links todos aqui embaixo. Agradeço demais. Beijão!